Pensou em animação, pensou em festa e alegria. E é sempre assim mesmo as festas que vocês fazem? Sempre assim, muita animação, personagem, bem criativos. Brinquedos também, só no Reboleixo aqui atrás, né? É, os brinquedos ficam para as crianças, né? E os adultos, é bacana a questão da animação, né? Os personagens da época que a gente é criança, então a gente revive isso tudo. E tem uma surpresa também, quem entra em contato vai ter um desconto especial? Vai, um desconto especial, quero assistir o programa Saúde e Beleza, que estava na FEPRO. Liga para a gente que a gente dá um desconto especial. Isso, ligue para 2523-2395. Repete aí, Márcia. Festa e Alegria, 2523-2395. Então, brinquedo, recreação... Personagens. Personagens, num lugar só. Festa e Alegria. Você vai em qualquer cidade, qualquer bairro? Qualquer cidade, bairro, Friburgo inteiro, as cidades vizinhas, a gente... Rio de Janeiro, Interói, a gente vai... Mas as pessoas pensam assim, ah, brinquedo, animação, ah, vai tornar a minha festa mais cara. E não é bem assim. Não, a gente faz de acordo com o bolso da pessoa, o que a pessoa também quer fazer, né? Às vezes não tem espaço para colocar brinquedo, a gente pode caprichar na animação, incrementar, né? Então a gente faz de acordo com o que a pessoa está necessitando e está podendo pagar. Então fique mais um pouquinho com o Bob Esponja no Reboleixo e Patrick. Bota a mão na cabeça que vai começar o Reboleixo. Animação só. Essa turma da Festa e Alegria. É uma animação só, né? Eu não posso perder uma festa que tem equipe da Festa Alegria, assim como você também. A garotada vai amar essa equipe que é muito divertida. Ligue agora, 2523-2395. Vou repetir a nota aí. Fala para a mamãe, hein? Zero operadora 22, 2523-2395. Festa Alegria. Mais uma opção para a sua festa, animação e brinquedos. Festa Alegria. Festa Alegria. Festa Alegria. Festa Alegria.